Bom pessoal, tô chegando e vamos falar de Rodrigo Maia, gente. Rodrigo, olha, eu vou dizer uma coisa, pode juntar ele e o Alcolume, ou duas desgraças pra o Brasil. Os caras deixam o poder, mas não deixam o poder de desgraçar o país. Vamos à matéria? Hoje são 8 de novembro de 2021 na descrição, o link pra esta matéria, olha só. Rodrigo Maia tenta suspender PEC dos Precatórios, gente. Pode um negócio desse? Mas é claro, ano de eleição, ano que vem, ninguém quer que Bolsonaro ganhe. PEC dos Precatórios vai melhorar a vida das pessoas do Bolsa Família. Isso não pode acontecer, porque senão Bolsonaro é reeleito, mais 4 anos sem mamata, sem tomar lá da cá. Se inscreve, comenta, deixa o seu like, o seu dislike, na descrição do vídeo, chave pix, conta bancária. E o nome dessa galera maravilhosa, nós vamos ajudar todas as quintas-feiras, live política, às 19h, eu espero você aqui. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido do Rio de Janeiro, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, STF, para que seja suspensa a tramitação da PEC dos Precatórios, gente. O cara vai num poder pra interferir no outro, quer dizer, imagine só, gente, o negócio é votado, é a maioria. Mas um cara sozinho, bom, ele fazia isso quando era presidente da Câmara, mas um cara sozinho quer resolver do jeito dele, uma coisa que tem que ser votada pela maioria. Segundo Maia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, adotou medidas irregulares na votação. Quando o plenário da casa aprovou em primeiro turno o texto base da proposta, Arthur Lira foi flexibilizou algumas regras e editou um ato para permitir que deputados que estão em viagem autorizada pela Câmara possam votar remotamente. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, sim, com a ministra do STF, Rosa Weber, havia determinado em outra ação que a mesa, diretora da Câmara dos Deputados, apresente informações em 24 horas sobre a votação da PEC dos Precatórios. A PEC permite a expansão de gastos públicos e viabiliza a ampliação do Auxílio Brasil prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, esse é o problema, né? Deixa eu esterir mais alguma coisa. Bom, tá aqui a matéria, gente. Isso aqui é para vocês terem uma ideia, gente, do que é determinados deputados. Voltamos àquela frase que eu falo sempre. Gente, 2022 está chegando. Outubro está chegando. Vote corretamente. Rodrigo Maia praticou os mais absurdos possíveis dentro da Câmara dos Deputados. Infringiu regras. Atropelou regimentos. Inventou moda. Desinventou as próprias modas. E resultado, o Brasil foi andando de marcha ré na mão dele. Graças a Deus nós temos um presidente que conseguiu, mesmo assim, com a sua equipe ministerial, trazer um equilíbrio para o país. Porque senão... Adeus, Amélia. Hoje nós estávamos igual países ricos da Europa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Países ricos da Europa, de primeiro mundo. Fique em casa. O que aconteceu com eles? Inglaterra. Falta de abastecimento de gasosa, alimento. Muitos países estão vivendo isso. Portugal, gasolina, a 13 reais, 15 reais. Isso é para vocês terem uma ideia mais ou menos do pouco que seria o Brasil se nós não tivéssemos um presidente que tivesse colocado o pé na porta e feito o máximo que pôde. Estamos numa crise? Estamos. Mas não estamos numa crise como países de primeiro mundo, mais ricos que o Brasil estão. Mas vamos voltar aqui. Então, o cara pintou e bordou e agora, vejam só que coisa interessante. Ele entra no STF contra algo que vai beneficiar o povo brasileiro. E ainda por cima, você tem o STF interferindo, gente, nessa ação. São dois absurdos, um em cima do outro. O primeiro é o deputado que deveria estar defendendo a PEC dos precatórios. Não. Mas é porque a PEC dos precatórios é ruim? Gente, não. É porque 2022 é ano de eleição. Ah, então Bolsonaro está aproveitando para fazer a campanha. Ele não precisa. A CPI da Covid já fez isso por ele. Bolsonaro não precisa fazer campanha eleitoral. A CPI da Covid foi a melhor coisa que aconteceu para a reeleição de Bolsonaro. Provou quem são os verdadeiros ladrões e mostrou que o presidente é um cara honesto e que se preocupa com o povo. Pronto. Não precisa de mais nada. Agora, eles usam esse discurso porque eles acham que em ano de eleição o povo não passa fome, o povo não come, o povo não precisa comprar roupa. Eu acho que é isso que eles pensam. Nós não vamos aprovar nada não porque é ano de eleição. O povo não precisa não porque é ano de eleição. Gente, para com essa palhaçada. O ano não para. O tempo não para. As coisas continuam. O camarada come hoje. Come até no dia da eleição. O cara precisa sustentar a família dele até no dia da eleição. Então, tudo que se fizer para o povo, seja em véspera, em ano ou no dia, é para o povo? É. O povo precisa. Tem que acabar com essa palhaçada de rotular as coisas. E é isso que Rodrigo Maia e a esquerda tentam fazer. Rotular para dar uma ideia de que Bolsonaro está fazendo alguma coisa porque é eleição. Bolsonaro não precisa disso. Porque o que esse cara tem feito nesses últimos dois anos, quase três anos de mandato dele, é algo que a esquerda durante 14 anos não fez. Ó, três anos de governo Bolsonaro vai se fechar. Bolsonaro, nesses três anos, fez muito mais do que o PT em 14 anos. Disso você pode testar. Então, ele não precisa. Isso é só mais um benefício ao povo. Graças a Deus que ele está vindo agora, seja ano de eleição ou não. A questão é que a Covid devastou o país. Governadores aproveitaram para colocar o pé no pescoço do cidadão. E, infelizmente, para azar deles, a recuperação está sendo em ano de eleição. E essa recuperação é só mais um tijolinho a mais na construção de um país melhor com Bolsonaro. Bolsonaro. Gente, na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária. E quem quiser ajudar, escolha só um desses métodos e colabore com o nosso canal. A gente precisa muito do apoio e da contribuição de vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. A gente volta com mais informações. Fui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.